Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias Nesta manhã de terça-feira estou aqui no Balan Supermercados Onde a área de hot fruits aí O preço excelente, baixo né De terça às quintas-feiras E o atendimento é das sete e meia Às vinte e uma horas Isso é de segunda a sábado Pode acompanhar mais conosco aqui os preços Preço baixo Que cabe no seu bolso aí Perto do centro Dona Maria, seu João, seu Pedro Está aí pessoal, olhe mais um pouco aqui Os preços baixos De terça às quinta-feiras E todo feriado são abertos das sete e meia às dezenove horas Todos os feriados De segunda a sábado é das sete e meia Às vinte e uma horas de segunda a sábado Vamos ver o preço aqui As pessoas vêm chegando cada vez mais Aproveitando Abobrinha Três e noventa e nove Três e noventa e nove por quilo Olha aqui ó A vagem Dois e noventa e nove Pimentão E olha são três dias Toda semana Terça, quarta e quinta-feira As quintas-feiras Né Você quer fazer um Cebolinha Cúpula A unidade aqui ó Dois e trinta e nove Olha a couve que bonito ó A um e noventa e nove E você pode observar Melhor preço aqui da cidade Isso aí você encontra no balanço Supermercados E o portal SB Notícias Está sempre em todos os pontos da cidade Levando A você O melhor preço Pra quem gosta de melancia Né Balancia A peça Está onze e noventa e nove Abobrinha Itália Três e noventa e nove Vamos pro chuchu Né Um e noventa e nove O quilo E a batata doce Rosada O quilo Dois e quarenta e nove E o tomate Chegando cada vez mais Tomate Pra fazer aquele molho O balanço O primeiro Acabo Fica aqui ó A rua Floriano Feixoto Ao lado do terminal Urbano Vou mostrar aqui ó Muito próximo Ao centro Aqui ó Fica aqui o registro Aqui pelo portal SB Notícias Com você Bom dia Só no reclado Que bonita, hein? É você, tá tirando foto? Tudo bom? Tudo bem Tá gravando pra subir o preço? Não, o melhor preço é aqui no Balan, viu? É isso aí O que que eu registro aqui pelo portal SB Notícia? Claudio Mariano para o Jornal da Brasil